Que porra é essa? De onde vai essa merda dessa luz? Ah não! Outra Zila idiota! Vagalumecija, vagalumecija, vagalumecija! Puta merda, fora daqui! Vagalumecija a gostar de iluminar no escuro! Vagalumecija, vagalumecija! Vai iluminar a puta que te pariu! Vagalumecija confusa! Eu já tô ficando puto! Vagalumecija está radiante! Vagalumecija, vagalumecija! Ah, eu já sei o que fazer para me livrar dessa Zila idiota! Muito simples! Vagalumecija? Vamos lá, mostre o seu brilho agora com a luz acesa! Vagalumecija precisar de escuro para ser o brilho! Vagalumecija! Foi mais fácil do que eu pensei! Só acender a luz e pronto que essa Zila idiota vai embora! Agora já descobri um jeito de espantar essa Zila! Eu sou um gênio! Espera um minuto! Como eu vou dormir de luz acesa agora? Se eu apagar essa Zila idiota vai voltar! Puta que pariu!